Salve, salve, investidores! Batei um papo sobre o fluxo, fluxo geral, né? Do estrangeiro e do local, no dólar, nos últimos 30 dias, né? Então, o dólar, em dezembro, dia 18 de dezembro, ele estava na casa dos R$ 4,89. E, sexta-feira, ele fecha cotado a R$ 4,87. A média desse período está em R$ 4,89. O estrangeiro atuou na ponta vendedora, né? Então, verde representa o fluxo estrangeiro, e em azul, o local. Então, aqui nós temos o estrangeiro, nesse período, nos últimos 30 dias, ele vendeu cerca de R$ 115 milhões do dólar. E o local atuou na ponta compradora, cerca de R$ 66 milhões de dólares. Agora, vamos dar uma olhada na última semana. Então, o dólar, ele começa... Última semana, coloca no calendário, né? Aí, ele vai dar isso. Segunda-feira, ele pega total aqui, no calendário. Então, o dólar, na última semana, de 8 de janeiro, ele começa nos R$ 4,86. Não, R$ 4,88, né? R$ 4,88. E termina, sexta-feira, cotado em R$ 4,87. O estrangeiro atuando na venda, cerca de R$ 10 milhões. E o local atuando também na venda, só que vendeu um pouco menos, né? Cerca de R$ 3,861,000. Antes de fazer o disclaimer, né? Esse estudo, ele tem como objetivo observar o fluxo dos big players. Em nenhum momento, este conteúdo representa indicação de compra ou venda de ativos. Este material tem caráter científico para observações empíricas. Conteio elaborado pela FSB Investimentos. E está protegido por direitos autorais. Qualquer reprodução ou cópia sem autorização da FSB Investimentos é proibida e sujeita a sanções legais, conforme as leis brasileiras, feito o disclaimer. O conteúdo do canal, ele é meramente informativo, né? Inclusive, esses dados, toda essa publicação serve como observação empírica, né? Para observar o comportamento dos players e também o comportamento do preço. Então, continuando com isso tudo. Então, esses são os dados do dólar. Então, na última semana, 10 milhões na venda e local vendendo 3 milhões. O dólar sai dos 4,88 e termina dos 4,87 com a média da semana em 4,89. Esses são os dados do dólar. Agora, paralelo a esse estudo, nos dar uma olhada no fundo do índice, que é um ETF que eu estou monitorando, que tem a sua performance atrelada ao Ibovespa. E, em cima, aqui eu tenho o próprio Ibovespa, né? Então, aqui nesse estudo, o que eu fiz? Eu peguei esse fluxo local e estrangeiro, no fundo, nesse ETF, que replica a performance do Ibovespa. E aqui em cima, o andamento do próprio Ibovespa. Então, nos últimos 30 dias, segunda-feira, dia 18 de dezembro, Ibovespa cotado no R$ 131.083,00. E, até sexta-feira, o Ibovespa estava sendo cotado no R$ 130.988,00. Então, o local atuando na ponta comprador, cerca de R$ 864.000.000,00. E o estrangeiro atuando na ponta vendedora, cerca de R$ 410.000.000,00, né? Nos últimos 30 dias. Na última semana, local forte na compra, R$ 559.000,00. E o estrangeiro atuando também, né? Expressão, força expressiva, R$ 260.000.000,00 na ponta vendedora. A data de maior fluxo foi quarta-feira, 10 de janeiro. O Ibovespa aqui nos 130 mil pontos. O local teve uma entrada de R$ 431.000,00, né? Então, entrou da forte, né? E o estrangeiro, uma venda de R$ 282.000.000,00. Depois, o Ibovespa até caiu, né? O estrangeiro, nessa semana... Deixa eu colocar a data também... Do calendário, desculpa. É verdade, uma diferença, uma pequena diferença, né? Então, vamos lá, recapitulando. Local, fluxo de R$ 553.000.000,00 na compra e o estrangeiro, R$ 256.000.000,00 na venda. Então, o Ibovespa sai de 8 de janeiro, segunda-feira, dos 132 mil pontos, até sexta-feira, nos 130 mil pontos. O dia de maior fluxo foi quarta-feira, né? Então, conforme eu tinha falado, quarta-feira, gringo vendeu R$ 282.000.000,00. E local comprou R$ 431.000,00, né? Então, o fluxo de maior movimentação foi na quarta-feira, né? Bom, então, esses são os dados, né? Do investidor estrangeiro e local, no dólar e também no ETF. Que é um fundo de investimento, que tem a sua performance atrelada ao Ibovespa, né? Então, é isso, pessoal. Mais um estudo sobre a ótica dos dados, né? E semanalmente eu vou estar trazendo essas informações, durante a semana também. Informações importantes sobre a ótica dos dados, né? Então, analisando esses dados e trazendo um pouco desses insights, né? Desse estudo aqui para vocês do canal. Então, é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos. E fiquem na paz. E fiquem na paz. E fiquem na paz.